Está no ar, Federal, Federal, Rádio Instituto Federal, informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet, no ar, Rádio, Rádio Instituto Federal. Olá meninos e meninas, está no ar mais um Momento Estima e hoje a gente tem uma convidada ou apresentadora atual aqui, muito especial, que é a Patrícia. Oi gente, eu sou a Paty. Todo mundo sabe, mentira. Que ela já esteve aqui com a gente num programa anterior falando sobre os alimentos e vocês podem conferir também lá no nosso site federalnoar.com.br e o tema de hoje é as tão dolorosas cólicas que são terríveis. Mas antes da gente falar, a gente vai falar dos três tipos que são os mais fortes, mais... São os populares, né? São os mais populares, que são a cólica menstrual, que são horríveis. Só que muito. Muito. E tem a intestinal e a cólica de bebê. Então a gente vai começar falando da cólica de bebê. E a Paty vai falar com a gente. Se seu filho tem menos de cinco meses e tem um choro assim muito constante, isso pode ser cólica. A cólica costuma aparecer depois de duas a três semanas após o nascimento do seu filho. As crianças se irritam muito fácil, com fralda suja, fome, sono. E se tem um choro constante há mais de três horas, tenho certeza que é cólica. É porque a criança, ela não fala, né? Então, tipo, é muito difícil descobrir se ela tá com dor. É a base de sinais. Porque se ela tá com dor, se ela tá com fome, se ela tá com fralda suja, é muito complicado. Mas se a criança tá chorando mais de três horas e também se ela fica com as pernas flexadas na barriga, fica assim, crinando muito ou tem dificuldade de dormir de noite, quer dizer que ela tem cólica muito forte. E a cólica também pode interferir no sono da criança. Porque como que ela vai dormir com dor? Então ela vai chorar, 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 chorar até essa cólica passar. E ela é assim. Ela aparece do nada e também some do nada. Então é muito complicado tratar. Mas todos, assim, como a gente vai falar, todos os sintomas que você acha, fala assim, ah, então eu tenho cólica. Procure um médico, porque a gente só fala assim, entendeu? Os sintomas. Mas lembrando, acima de tudo, procure um médico se a cólica persistir e tudo. E aí, vamos continuar. De acordo com a Baby Center, não se sabe exatamente por que as crianças, porque os bebês sentem cólica, assim, bem aprofundado, vamos dizer, nessa parte. Cerca de 20% dos bebês apresentam cólica. E aparece tanto em meninos quanto em meninas. Sim. E pode prejudicar também a cólica pessoas que ou a mãe, num período de gravidez, fuma ou se ela convive com alguém que fuma. Isso aí também prejudica a criança a ter cólicas, assim, depois que ela nascer. E vamos ver. E também tem o sistema nervoso dela. Se ele ainda não amadureceu, ele é sensível demais. E aí ele sente dor por não ter... Ele tem a dificuldade de... Espelir gases. É. Soltar os gases, assim, né? Vamos falar mais certo. É. Não produção, não pode falar isso não. Então, mas aí... Esqueci o que eu ia falar, ignora. Mas, ó, se o bebezinho tá chorando mais de três horas, tá sentindo muita dor, ele fica toda hora... É, como posso falar? Fica mexendo as perninhas, tipo, querendo se... Recontorcendo. É, isso aí. Tipo, eu falo assim, tipo, mas eu esqueci a palavra. Se você sofre com cólica, imagina um bebê. Nossa, tadinho. Então, então, leve ele no médico, porque o médico vai saber o remédio certo que deve dar o bebê. Então, procure o pediatra, né? Pro bebezinho. Sim. E agora a gente vai falar sobre as cólicas abdominais, né? Então, não se sabe ao certo o... Por que a gente tem cólica abdominal? Porque ele tem diversos fatores. Porque a gente pode ter um problema no estômago, pode ser... Tipo, tem vários sintomas pra ter a dor abdominal. Então, tipo assim, se você tá sentindo uma dor muito, muito, muito forte e não passa, não adianta, procure um médico, porque pode ser algo muito sério. Tipo, eu não posso falar, tipo, ah, você tá assim e falar, você tem isso. Não. Porque são várias coisas que pode dar a dor abdominal. Pode ser gases, pode ser uma informação no estômago ou informação em algum órgão. Então, procure um médico se você tem dor muito forte abdominal. E isso também varia de muitas pessoas, né? De cada pessoa, então, tem que tomar esse cuidado também. Sim, sim. Assim, eu tinha por conta da gastrite. Minha dor no abdômen era por conta de gastrite. Então, tipo, ela falava assim, não é gato. Não, foi algo bem mais grave. Por isso, sempre tem que ter acompanhamento médico. Sim. Não se esqueçam. Sim. E... Vamos pro intervalo? A gente não começou de um intervalo, mas é isso aí. A gente volta rapidinho e não saiam daí. Você sou tranquila no trânsito? Muito. Nada me tira a paciência. Tá. Nada é exagero. Tem gente que não colabora. Anda devagar e o pior, não sabe em que faixa fica. Nessas horas, você tem que pisar fundo no acelerador. Ultrapassar o sujeito. E ficar longe desse tipo de gente. Não seja um monstro no trânsito. Mantenha a calma e dirija com cuidado. Prefeitura de Foz do Iguaçu. Hoje eu estou aqui para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é. Em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola, vivem nas ruas, em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus tratos e violência. Por isso, faça a sua parte, cobre das autoridades, não compre nada de crianças e denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O trabalho infantil não dignifica ninguém. Esse comercial dura 30 segundos, passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer para você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é para trabalhar. Infância é para crescer. Diga não ao trabalho infantil. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Rádio. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Voltamos. Agora vamos falar sobre cólica menstrual. A cólica faz um... A cólica menstrual está dentro de um enorme processo do corpo da mulher. E são umas dores assim, que parece que não tem fim. E isso pode trazer consigo diarreia, inchaço, entre outros sintomas interminentes. Sim. Por isso, fica a dica. Pratique, assim, exercícios como pedaladas, caminhada. Lembrando que de uma forma moderada. Porque tudo que é em excesso faz mal. A nossa frase do nosso programa é que tudo em excesso faz mal. A gente já falou isso várias vezes. Mil vezes. E que também, se precisar, conte com remédio. Porque muitas vezes a cólica é tão forte que não adianta você fazer exercícios, nada. Tem que tomar o remédio porque é terrível. É terrível. É terrível. Mas falando assim, por que eu tenho cólica? Tem essa pergunta, né? Básica, simples assim. Por que eu tenho cólica? Porque a sensação de que tá tudo doendo. É... Então, eu vou falar pra vocês. Vou falar. Então, gente, o corpo feminino, ele possui estruturas, assim, reprodutivas, tais como o útero, o ovário e as trompas, né? Que tem... Que todo mês, eles se preparam pra gente receber o bebê. Eles se preparam e falam assim, hum, vamos receber o bebezinho. Porque essa é a função do útero, né? E aí, nessa preparação, eles criam camadas dentro do útero, chamada o endométrio. Que é responsável por nutrir o embrião. Que é a camada de sangue, no caso, né? E, quando o corpo recebe o óvulo que não foi fecundado, que, no caso, não tem um bebê, né? Ele, então, ele precisa, tipo, jogar esse sangue fora. Porque já que ele foi preparado pra receber o bebê e não tem bebê, então ele tem que, tipo, eliminar essa camada. Então, quando o corpo recebe, assim, fala, hum, não tem óvulo fecundado aqui. Então, ele pega e elimina esse sangue. Só que, com isso, os órgãos, o útero, ele comprime os nervos, né? E os vasos sanguíneos, a sua volta, causando dores no baixo do ventre. E, assim, finalmente surge a cólica menstrual, né? Por conta dos nossos órgãos, nossos músculos que ficam, tipo, puxando aquele sangue. E tudo tem essa cólica. E... É, a gente fica assim, nossa, parece que eu tenho um dinossaurinho na minha barriga, né? Eu falo isso também. Que fica chutando a todo momento. É, que fica, tipo, meu Deus do céu. Isso dói demais. Nossa produção aqui sofreu comigo semana retrasada por causa disso. Porque eu tava quase matando ele aqui de dor. Porque, tipo, eu falei, nossa, meu Deus, parece que eu tava sendo o bebê dinossauro de mim. Mas, não, é os nossos músculos que tão, tipo, puxando aquele sangue que parece que não acaba mais. E, como a Paty falou, né? Porque a gente tem a sensação de que tudo dói, né? Então, o sintoma da cólica é a dor, né? Na parte abdominal, que geralmente é na parte abdominal, né? Porque o útero fica ali, né? Então, é... Muitas vezes, porém, né? Aquela dorzinha chata, ela... Tipo, sobe e parece que vai pras costas. Que você acaba tendo dor nas costas. Muitas pessoas também, por a dor ser tanta, Acaba tendo ânsia de vômito, náuseas, é... Vômito, já falei. Dores de cabeça, tonturas. E a nossa amiguinha aqui, ó, já até desmaiei por causa disso. Já desmaiei. Acordei no pronto-socorro. Fui, pelo menos, fui passear de SAMU. Olha só! Não foi uma coisa muito boa. Tá vendo? Cólica não é brincadeira, gente. Não é só menstrual, é todas. Não é brincadeira. É o que a gente fala, porque a gente é menina. A gente sofre todo mês com a bendita dor menstrual, né? Mas fazer o quê? É melhor, bem melhor, né? É. Então, é... Então, por conta dessa dor, eles afetam outros órgãos e... Por isso que acaba dando essa dor de cabeça, tontura, dor nas costas. Porque acaba afetando. E... Paty? Oi. Tem alguma história pra falar, assim, sobre cólica? Ah, cólica? Qualquer tipo de cólica. Tirando o fato que eu passava mal direto e tinha que tomar remédio na veia. Gente, é horrível. Nossa, sofre demais. Você fica indisposta o dia inteiro. O dia inteiro. Aí, quando é do sexo oposto, vai lá e fala... Mas, nossa, isso tudo é manha, não dói? Dói. Dói demais. Então, é porque a gente só falou os três principais. Porque também tem vários tipos de cólica. Também com uma cólica que é gerada pelas pernas nos rins. Isso aí não é só mulheres que têm. Os homens também. Sim. Então, a gente não trouxe tudo porque é um assunto muito extenso. Muito tudo. Mas, se vocês quiserem, fala assim pra gente. E aí, Priscila? Fala pra gente da cólica sobre pernas nos rins. Aí a gente fala, entendeu? Então, mas aí a gente fala sobre o tratamento dessa cólica, né? Pra aliviar, você fazer compressa de água quente na barriga, na região abdominal, né? Com aquelas bolsas térmicas. Ou também alimentos, como agrião. É que eu não me lembro o resto do outro. Me desculpa, gente. Também tem chá também, que ajuda da casca de laranja, se não me engano. Sim, casca de laranja. Chá de casca de laranja. Ajuda muito, muito. O gostinho deve ser muito bom. Ah, eu nunca tomei. Já tomou? Também não. É, não tenho vontade. Porque geralmente a gente vai no mais rápido, né? Que é o remédio. Remédio. Ou quando, tipo, tá demais e o remédio ainda não alivia. Aí você esquenta a parte abdominal, né? A barriga, vamos falar assim. Que alivia bastante. Sim. Muito, muito, muito. Gostinha. Semana passada eu tava morrendo de cólica e eu não tinha trazido o remédio. Aí eu fiz o quê? Coloquei um monte de casaco na minha barriga e fiquei lá esquentando assim e passou. Depois de um tempão, mas passou, né? É. Antes eu pensava que quando tava calor tinha que usar frio. Começava frio e calor. Aí depois eu assisti uma reportagem. Mas isso faz muito tempo. Aí eu vi que era quando o nervo fica recontraindo. Por isso que acontece. E quando você coloca a compressa quente, ele vai se soltando e assim vai diminuindo muito. Muito, muito, muito. Eu não sei se é assim com vocês, mas comigo quando tá calor, eu quase não sinto cólica. É. Aham. Porque assim, o calor, ele faz a gente não sentir a cólica. Por isso que no frio a gente sente mais. Então, por isso que falam assim, esquenta a barriga, assim. Porque melhora muito, muito, muito. E também não andem descalço quando tiver cólica. Não andem descalço. Isso piora muito. Piora muito. Muito, muito. Porque você não ande descalço, você tá pegando a friagem do chão. E nisso, tipo, sobe o corpo inteiro. E piora a cólica. Tanto abdominal, quanto menstrual, quanto a de bebê. Bebê você também não vai deixar andando por aí. É. Eu acho que ele também não vai saber andar. Até porque ele vai ter menos de cinco meses e ele não vai ficar... É. Não deixa o bebê no chão, né? Mas é... Eu acho que por hoje é só. A gente falou, tipo, muito, muito resumido o assunto. É... Desculpem a... Não ter... A gente ter faltado semana passada. Houve imprevistos, tudo. Mas a gente voltou. Filme forte com estrelinhas no céu. Ó. Se vocês não perceberam, estamos no céu. Estamos no céu, não. Estamos no céu, não. Estamos no vinho com estrelinhas brilhando ainda. Que coisa mais linda, né? Então, mandem sugestões de temas. A gente adora quando vocês falam com a gente. Fala assim, ó, gostei muito do programa. Ou fala assim, eu não gostei. Ou fala... Ah, fala sobre isso, fala sobre aquilo. A gente gosta que vocês conversem com a gente. E... O que mais? Ah, é tudo bem-vindo. Tudo que você... Ah, não sei. Eu ia falar alguma coisa, mas... Fugiu. Fugiu, assim. Fugiu. Foi para as nuvens aqui também, ó. Muito obrigada por hoje. É, gente. Muito obrigada. E... É isso. Não percam o programa de semana que vem. Que vai estar ligado também. E... Hã? Que curtidas. Ah, gente. Então, calma aí. A gente vai para um intervalo rapidinho, rapidinho, rapidinho. E na volta a gente manda um beijo para quem curtiu a chamada lá no Facebook. Ó, toda... Antes de começar o programa, a gente pega e lança uma chamadinha lá no Facebook. Que é Rádio e TV Instituto Federal. Então, curtem lá, comente. Fala assim... Ah, fala o meu nome ao vivo que a gente fala. A gente fala. A gente manda um beijo para vocês. Então, ó. A gente vai para um intervalo rapidinho. A gente já volta e manda um beijo para vocês. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido. Assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer para você. Quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV. Mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é para trabalhar. Infância é para crescer. Diga não ao trabalho infantil. Você é sua principal ferramenta de trabalho. Por isso, empregador e empregado têm o dever de prevenir os acidentes de trabalho e preservar a vida. Com um ambiente de trabalho mais seguro, o Brasil avança para um futuro melhor. Rádio, Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Voltamos. E agora a gente vai mandar um beijo para as pessoas que curtiram a nossa chamada. Que são? Um beijo para o Vinão. O Vinão, que é do If Esporte. Então, ó. Um beijão, Vinão. E o outro é o Everton, ó. Beijo também, Everton. Que é do Valeu. Falou que toda quarta-feira. E o If Esporte, toda sexta-feira. Então, ó. Assenta o programa deles, que são muito legazinhos também. Então, agora a gente vai encerrar. Infelizmente, acabou. Mas, como eu falei. Mande perguntas, beijos. Mandei um alô, um oi. Ou tudo, entendeu? Obrigada pela audiência, não, né? Obrigada pela visualização. E se ajudou vocês. Falar assim, nossa, Priscila, muito obrigada. Você me ajudou. Nossa, me falem. Porque eu vou ficar muito feliz. A Paty também. Então, é isso aí, gente. Obrigada, obrigada. Beijão. Tchau, gente. Até a próxima semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.